Essa foto foi Alguns minutos antes de eu subir No Fittipira Aí foi no Aí foi o primeiro campeonato Com Cuts, eu subi no Fittipira num domingo Foi campeão overall, aí na terça Eu já fui pra Europa Aí subi no Romênia E cara, foi minha Preparação assim Questão de hormônio e de Sofrência, foi mais tranquila Só que tinha Uma pressãozinha psicológica ali Uma pesada pressão ali pra ganhar Pra ganhar, pra ganhar, pra ganhar, tanto que quando eu ganhei Saiu um peso nas minhas costas Mas questão de protocolo Foi mais tranquilo, cara Tanto de hormônio quanto de dieta, cara Foi bem tranquilo, o estilo do Cuts Trabalhar bem, puta, é muito Cara, realmente é diferenciado Teve um, vocês vão até achar Que é brincadeira, cara Eu gravava Ele pede pra você gravar A partir do Quando tá faltando 40 dias Você tem que mandar vídeo todo dia pra ele Todo dia de manhã eu acordava Fazia cardio em jejum, vácuo Pra eu mandar vídeo E faltando dois meses Pra, pra, pro campeonato Ele já pede É, seis litros D'água por dia Nem mais nem menos Seis litros e ponto Quanto tempo antes? Dois meses Dois gramas Todo dia Da hora E uma grama de sal Por refeição Seis gramas no dia Ponto Nossa Não mais nem menos Só isso Ponto Dois meses já antes Pra deixar padrão O corpo já entende Não, ele não muda isso Ele não fez controle de água Não Pra ele já entender Como é que tá o seu É Tá o chip andando Irmão, eu juro por Deus Minha mina tá de prova Eu falei Mano, esse cara não é possível Teve um Teve uns dois dias Que eu não bati seis litros Tipo, eu fiz Três e pouco Quatro litros Mandei o vídeo pra ele Você vem no vídeo Você fala Mano, mudou porra nenhuma Irmão Tem nada Irmão, a primeira mensagem dele Você não bateu A quantidade de água Ou você não Ou você tá Ou você tá Ou você alterou A quantidade do sal Irmão, você tá de boa Eu pensei Mano, esse cara tá de brincadeira Não é possível, tá ligado Não é possível Mano, coisa de Cara, como você vai saber O cara não tomou Dois litros e meio de água a mais E vai menos É, filha um absurdo Ele mandou Minha mina tá de prova Na hora eu falei pra ele Mano, isso aqui Esse cara tá de brincadeira Esse maluco deve ter O pacto com o Mano Aí eu falei Mano, realmente Eu não bati Ele falou Então, se você quer ser profissional Você tem que seguir a risca Falei, vixi Então demorou Beleza E, cara Uma coisa interessante Aqui, já que vocês falam Dos bagulhos Eu comecei a preparação com ele É Aí ele mandou o protocolo Aí ele mandou 4i de De GH 4i Dia Dia Aí eu falei Posso tomar 8? Tipo Pô, eu queria virar Eu queria ganhar, pô É, exato Sem freio Tenho condição de tomar Ok Posso tomar 8? Ele falou Não Eu falei, certeza Ele falou Não é pra você tomar 8 Pra tomar 4 E não é pra tomar mais E ele manteve 4 E ouve te falar Eu subi sem cortar o GH Até o final 4i Ah, diferente Ele não corta o GH Não subiu também Diferente Não subiu, manteve Ele não cortou Caralho Totalmente diferente Do que a gente Normal Normal tirar O normal cara Escalando Subir Depois Retira Por isso que você vê Nego aí Falta no 2g Atrofia Perde 10kg É, porque sai retenção Sai retenção Porque tem atleta Tomando 21 de GH 20 e pouco Qual o GH que você tá usando? Size Size E de bola, cara Eu tomei durante a prep inteira Uma grama Total das coisas Junto com o teste Já tudo Uma grama tudo Uma grama tudo Dá um pouquinho mais Deve dar 1.1, 1.2 Eu tô com o protocolo dele aqui Se quiser até abro pra você ver Caralho Vamos ver, vamos ver Eu tomei Tá aqui, ó Caixa de Pandora É, aqui a gente explana mesmo A Pandora 200 de testo Segunda 200 de testo Segunda e sexta Segunda e sexta Coirnatato ou Sutanol? É... Sutanol Sutanol Ele colocou cipionato aqui Eu pedi pra trocar Não gosto Esse cipionato Ele é diferente Aí ele Depois só que trocou Pro cipionato E eu tomava 50mg de masterão Por dia E 40mg de trembo Por dia 40mg? É, só nessa agulha De insulina Ah, mandava na agulha De nice É Mas é esse E falava Só que eu mandava Todo dia trembo Que nem eu normalmente Manda dia sim, dia não Ele falava que era pra mandar Todo dia Pra não dar oscilação E pra não dar tosse também Não tive tosse durante De preparação inteira Porque tomava só 40mg É, que é só um nutrisco E essa agulha É pro índio Essa agulha Não passa por muito vaso Não, não Não agulha de insulina Desculpa A seringa Um dia de 1ml É Se usava Se usava Essa agulha Não é Caber é cabergolina? Cabergolina Tá aqui ó Faltando 10 semanas 200mg de texto Duas vezes Duas vezes a semana 50mg de masterão Um dia 40mg de trembo dia 0.5mg de cabergolina De assim De anão E 1mg de adex Que que é o adex? Quanto que é? 1mg É anastrozon E 10mg de novaldex Novaldex Tamox Tamox Esse é o protocolo Foi até o final Pra não falar que eu não coloquei mais nada Ele colocou depois 40mg de Estano Comprimido Dia E só que cara Caralho, mano Que foda Ele já me mandou o protocolo dessa preparação É a mesma coisa Eu mandei Eu não mandei, mas eu vou mandar Eu falei, irmão Eu tenho certeza que é só isso mesmo Porque os caras aí, tá mano Entendeu? Tá bom É, velho Pô, tem nego aí tomando 2, 3 gramas Eu vou subindo profissional Tomando 1 grama, velho Isso aí os caras tomam Olha, pelo seu tamanho, mano Você não pode crescer mais, cara É Acho que pelo seu tamanho Ele vai ver se Puta, já tá no talo Mas não sei, velho Do volume Mas querendo dar uma trembo Dá aquele aspecto Você consegue Parece que Só de você tomar trembo O score já vai ficar mais fundo, velho Sim, sim Outro aspecto, né É, entendeu? E, cara Eu gostei bastante do Do trabalho dele O cara é super atencioso E ele Que nem Interessante Que, meu Eu vejo um monte de Principalmente na mente Que a galera gosta de subir do avesso, né Assim Acha que vai ganhar o campeonato Porque tá no talo Fazendo a semana final Só come tilápia O melhor dos atletas O cara não come tilápia É uma refeição durante a prep inteira, mano Caralho, mano Juro por Deus Foi só frango e carne Ele não tirou a carne em nenhum Nenhum momento Nem nos últimos dias É patinho É patinho e filé mignon Caralho Não come tilápia a prep inteira, irmão Só frango E E carne Frango e carne E ovo, né As fontes de proteína Ovo Frango, carne E whey Que eu tomava Pré-treino até Não era nem posso Fazer o creme de arroz lá Se inscreva no canal Fortalece aí Deixa o seu Leandro Twin Mais obrigado aí No comentário Procure aí Isso Leandro Twin Mais tema No YouTube Leandro Twin Mais coração Leandro Twin 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 A CIDADE NO BRASIL